Deu entrada na UPA 24 Horas em Santa Cruz do Capibaribe, um homem vítima de uma tentativa de latrocínio. A vítima acabou sendo esfaqueado e o fato aconteceu no bairro Dona Lica 2. Para saber mais detalhes a respeito dessa ocorrência, nós vamos conversar com o GCM Bizerra. Bizerra, o que pode ser repassado de informação a respeito desse fato? Boa noite a todos os ouvintes. Bom, na tarde de hoje, nós recebemos a informação inicialmente que estava tendo uma situação de Maria da Penha lá no bairro Dona Lica 2. E pronto, o efetivo da Romul, juntamente com o efetivo Maria da Penha, se dirigiu ao local para averiguar essa situação. Chegando lá, foi constatado que não era Maria da Penha, e sim uma tentativa de latrocínio, né? Onde o indivíduo invadiu uma casa para tentar subtrair pertences do local e acabou entrando no luto corporal com o proprietário e desferiu um golpe de arma branca nas costas do proprietário da residência, né? Então, chegamos lá na situação, ao ver aquela agonia, né, do cidadão lá sentindo bastante dor e sangrando bastante, o efetivo Maria da Penha fez o deslocamento do cidadão da sua residência até a UPA 24 horas. Bizerra, durante essa ocorrência, o cidadão relatou ou repassou características dos elementos envolvidos nessa tentativa de latrocínio? É, o que nós sabemos é que foi apenas uma pessoa, né? Na agonia, não deu para colher tantas informações, pois, além do cidadão que foi esfaqueado, uma criança de aproximadamente 4 anos, que é filha dele, também se machucou durante o tumulto na residência, né? Então, bastante agonia. A equipe da Romul, juntamente com a Maria da Penha, fez essa condução, né? Depois, nossa equipe seguiu para outra ocorrência e a outra equipe ficou colhendo lá as informações, né? No momento, eu não tenho mais informações sobre o caso. É um fato bastante lamentável que evidencia a criminalidade em Santa Cruz do Capo Baribe, onde um cidadão acabou sendo ferido e, infelizmente, uma criança também. Isso, exatamente. É lamentável, né? A situação que acontece aqui na nossa cidade, mas, quer deixar aqui, eu aviso à população que o efetivo da Guarda Civil Municipal está nas ruas para trazer maior sensação de segurança e conta com o apoio, justamente, dessa população, né? Com informações de extrema importância para que nós possamos desempenhar o nosso trabalho. Parabenizar aqui o efetivo da Guarda Civil Municipal, que agiu rapidamente e conseguiu desempenhar um ótimo trabalho no socorro dessa vítima e ressaltar para as pessoas que estiverem acompanhando essa reportagem que qualquer informação deve ser repassada, tanto ao efetivo quanto à Polícia Civil. Isso, exatamente, né? O efetivo da Guarda Civil Municipal vem desempenhando um belo trabalho aqui na cidade, né? Hoje, nós tivemos diversas ocorrências, né? Entre elas, a ocorrência aqui na tentativa do assalto ao banco aqui na cidade, né? A Guarda Civil Municipal teve presente através do efetivo da Romulti. Tivemos essa situação também do esfaqueamento. Tivemos situação de alcoolemia também. Então, assim, o efetivo da Guarda Civil Municipal está trabalhando incansavelmente em prol da sociedade santacruzense. Está aí o GCM Bizerra trazendo detalhes a respeito desse fato registrado nessa segunda-feira. Para o Santa Cruz Online, Heluisa Saraiva.